Item 11, processo 48.525.46.2006.3. Pedido de prorrogação de prazo, formulado pela Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceará, para manifestação quanto ao termo de intimação nº 1005-2012, lavrado pela SFG, que propôs a aplicação da penalidade de revogação da autorização para plantar e operar a Central Geradora Eólica São Gonçalo. Diretor relator, Dr. Julião Coelho. Em 16 de abril de 2012, a Secretaria de Infraestrutura do Ceará requeriu a prorrogação do prazo para se manifestar quanto ao termo de intimação nº 1005-2012, mediante o qual a SFG propôs a aplicação de penalidade de cassação da autorga da Central Geradora Eólica São Gonçalo, com 60 megawatts de potência instalada, localizada no município de São Gonçalo do Amarante, Ceará. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Senhores diretores, o prazo de 15 dias para que houvesse manifestação quanto ao termo de intimação expirou em 11 de abril de 2012, e apenas 5 dias após ter esse prazo expirado, a Secretaria de Infraestrutura do Ceará requeriu, então, a prorrogação do prazo, o que, na verdade, configuraria, caso houvesse o acolhimento do pleito, a concessão de novo prazo, uma vez que o prazo não é mais passivo de prorrogação, dado que já estava expirado quando houve a solicitação. Eu faço aqui no item 5 um histórico quanto a todos os fatos que se verificaram na fiscalização desde 2007. Vale lembrar que a resolução de outorga é de 2006 e previa o início de operação comercial da Eólica em 31 de dezembro de 2007. Aqui, então, estão historiadas as diversas ações de fiscalização. Vale destacar aí no item 7, que em 23 de dezembro de 2009, a Secretaria de Infraestrutura chegou a requerer a revogação da outorga. Depois houve a desistência da desistência, mas até hoje não se verifica qualquer movimentação no sentido de construção da usina. Por essas razões, senhores diretores, eu estou negando o pedido de prorrogação de prazo e já votando pela revogação da outorga conforme proposto pela SFG no termo de intimação. Do exposto considerando que consta do processo em tela, voto por indeferido o pedido de prorrogação de prazo formulado pela Secretaria de Infraestrutura do Ceará para manifestação quanto ao termo de intimação 1005 de 2012 e revogar a autorização otorgada àquela Secretaria de Infraestrutura por meio da resolução autorizativa 559 de 2006 para estabelecer-se como produtor independente mediante a implantação da central geradora eólica São Gonçalo. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu indeferir o pedido de prorrogação de prazo para manifestação quanto ao termo de intimação 1005 de 2012 e revogar a autorização otorgada por meio da resolução autorizativa 556 de 2006. Próximo.